Hoje eu quero conversar com você aqui de três erros que eu cometi logo há muitos anos atrás quando eu comecei a utilizar suplementos. Então por isso é importante sempre você ter a ajuda do profissional para poder organizar sua alimentação, organizar a suplementação e você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu sou o Dr. Gabriel Azine, eu sou médico e te convido a participar desse canal aqui e queria te convidar também para entrar no meu grupo do Telegram. Vou deixar aqui embaixo o link do Telegram para você poder acessar e lá eu boto conteúdos exclusivos. Então se você quiser ter uma relação mais próxima comigo é só você entrar lá no meu link no meu grupo do Telegram. Tá bom? Então eu vou falar de alguns erros aqui que eu vejo ainda hoje em dia nos meus pacientes que começam a suplementar sem uma ajuda especializada, que é algo que eu não recomendo e eu vou falar com você quais são. E eu quero lembrar na virada do ano de 2014 para 2015 eu estava lá no Rio de Janeiro visitando meus pais que moravam no Rio na época e eu fui na piscina de um clube lá onde ficava o apartamento do meu pai. E assim que eu dei um mergulho eu senti uma pontada aqui na minha barriga do lado direito, na região direita do meu abdômen. E quando eu senti aquela pontada eu falei meu Deus do céu, parece ser uma pedra no rim que começou a dar uma cólica, começou a piorar, eu falei meu Deus, é uma pedra no rim. E aí fui andando para casa, no caminho já passei mal, já vomitei, a dor começou a ficar muito grave, muito dolorido, é uma dor mesmo que eu não gosto nem de lembrar e eu fui para o hospital. Chegando no hospital veio uma médica que tinha acabado de se formar, eu vi que ela era bem nova, falei com ela, nenhum preconceito, teve uma formatura muito boa, mas o médico é chato, é um paciente muito chato. Já falei, eu já falei para ela, não, o que eu tenho é uma pedra no rim, então eu quero que você faça uma analgesia aqui, uma hidratação e não quero, não me examine, não venha me examinar. E tem um exame muito comum que a gente faz para ver se é uma cólica renal, que é uma pancada assim atrás das costas, que a gente chama de punho-percussão ou sinal de jordano. E eu falei, não vem bater aqui no meu abdômen, no meu flanco, porque eu sei o que eu tenho. Se quiser, você pede o exame. Mas ela, é claro, tem que fazer a rotina dela, não interessa se o paciente é médico ou não, fica enchendo o saco. Ela foi lá por trás de mim, meteu, deu uma pancada no meu abdômen, eu dei um grito de dor, depois ela ficou até com pena, ela falou, desculpa, desculpa, que ela deu um soco e foi uma dor muito pior, que pressiona aquela região da pedra que já estava impactada e foi algo que marcou a minha vida, a pancada que ela me deu, que eu comecei a chorar mais ainda. Então, o que aconteceu? Era uma pedra que não era muito pequena, já tinha em torno de 6 milímetros, então quando ela sai do seu rim, ela solta do seu rim e ela prende ali na entrada da bexiga, ela pode ficar entupida, porque tem um oixo ali que liga a ureterna, que vem um tubinho que vem do rim até a bexiga e ela pode ficar presa ali e foi ali que ela se prendeu. Então, ela não passava, começou a sobrecarregar o meu rim, porque eu não conseguia liberar, passar também a urina que era produzida no rim para poder excretar através da urina. Então, foi uma complicação que eu tive até que fazer uma cirurgia para tirar. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque foi uma grande falha, provavelmente, da minha suplementação. Se eu começasse a suplementar com alguns suplementos anteriormente, provavelmente eu não teria esse problema. E na época, eu utilizava a vitamina D, que eu já tinha estudado muito os benefícios da vitamina D, mas não utilizava ainda a vitamina K2. E é por isso que foi o meu primeiro erro. Por quê? Porque a vitamina D é muito importante você utilizar junto da vitamina K2. Porque a vitamina K2, principalmente as menaquinonas, menaquinona 4 e 7, que são as mais comuns, como suplemento geralmente é a 7, que tem uma vida mais longa, ela evita que o excesso de vitamina D, que aumenta até a absorção de cálcio no seu intestino, provoque a deposição de cálcio nas suas artérias e também a formação de pedras no rins. E ajuda também a colocar esse cálcio que está sendo reabsorvido dentro do seu osso. Por quê? Porque a vitamina K2 é essencial para ativar algumas proteínas. E uma dessas proteínas é a MGP, matriz de LA Protein. Então, essa proteína é muito importante justamente para evitar a calcificação que ocorre em tecidos como, por exemplo, as articulações, no rim e também nas placas das suas artérias. Então, pode ter também calcificação nas suas artérias. E se você não tem K2 suficiente, você começa a ter problema com depósitos de cálcio no seu corpo. Então, por que eu não suplementei? Primeiro porque eu tinha um conhecimento muito pequeno na época, sabia da importância da K2, mas como você não tem como medir, é difícil. Sendo em laboratório, eu quero medir minha K2. Não dá para medir. Você tem que medir a ativação de algumas proteínas. Por exemplo, a osteocalcina ativada, que é uma proteína que a K2 também ativa para prender o cálcio no osso. Ou medir também a MGP ativada. Então, não são exames comuns. Eu nunca vi aqui em laboratórios fazer isso aqui. Então, acaba que você, por não medir, você acaba não utilizando. Isso é um grande problema que pode levar a complicações. Então, fale com o seu nutricionista, fale com o seu médico da importância também da vitamina K2 para a sua saúde, principalmente se você já suplementa com vitamina B3. Então, esse é o primeiro erro. E o segundo erro que favoreceu também a ocorrência de pedras nos rins foi que eu não suplementava com magnésio. Então, magnésio é um mineral muito importante. Participa de mais de 300 reações no nosso corpo. Tem efeito em diminuir as calcificações nas artérias também. Atrasar a progressão da artéria esclerosa, de formação de placas nas artérias. É muito importante para a saúde cardíaca, para a nossa geração de energia, para a nossa capacidade cerebral. A falta de magnésio está associada com perda de memória. Eu fiz um vídeo recente falando sobre isso e também com o desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio. Então, se você tem muito cálcio em relação ao magnésio, é mais fácil você ter calcificações. E como eu não suplementava com magnésio, foi mais fácil eu formar uma pedra no meu rim. E depois que eu comecei a suplementar com magnésio, eu pude acompanhar através de ultrassom que teve uma diminuição de todas as pedras que eu tinha, que não era uma só, mas eu ainda tenho umas pedrinhas bem pequenas, mas quanto menor a pedra, mais fácil é para ela sair. Porque ela passa facilmente ali pela uretra e também pela bexiga. Ela passa a entrar na bexiga e sai pela uretra. Tá bom? Então, esse foi o segundo erro, que ela não está suplementando na época com magnésio, que provavelmente o meu corpo estava deficiente em magnésio. E o terceiro erro foi um pouco depois que eu comecei a utilizar ômega 3. Então, eu ouvia todo mundo falando dos benefícios de ômega 3, não tinha estudado profundamente, e eu comecei a utilizar o ômega 3. Mas eram esses ômega 3 que vendem em todo lugar, vendem nas farmácias, nos mercados. Então, não é um ômega 3 de qualidade. Era um ômega 3 com a baixa concentração dos ômega 3 animais, que são o DHA e o EPA, principalmente, e por isso ele não tinha um resultado. A dose dele era muito baixa. Na capa vinha aqui, ah, três cápsulas igual a uma dose. Uma dose tem 250 de DHA e 200 de EPA, que ainda é uma dose baixa. Então, era algo muito diluído, que não tinha os efeitos principais do ômega 3 para beneficiar a minha saúde. Então, o ômega 3, principalmente, tem um efeito anti-inflamatório. Então, protegendo o coração, diminuindo a inflamação crônica, que é um terreno fértil para o aparecimento de várias doenças. Então, o ômega 3 tem um efeito muito importante também na nossa saúde. Recentemente, eu fiz um exame de dosagem de ácidos graxos no sangue, que vê todas as gorduras que você tem no sangue, inclusive a relação entre ômega 6 e ômega 3. E eu estava com a relação limítrofe. O que é limítrofe? Está no limite do está bom e está ruim. Eu estava com ômega 6 5 para 1 de ômega 3. E os estudos mostram que quanto mais baixa essa relação, quanto menos ômega 6 para ômega 3 você tem, melhor são os resultados para a sua saúde. Então, eu passei a suplementar depois com mais ômega 3, escolhi ômega 3 de qualidade para diminuir essa relação. Porque 5 para 1 é o limite, mais do que 5 para 1 já é muito ruim, mas o ideal é chegar pelo menos em 1 de ômega 3 para 2 de ômega 6, para você ter realmente benefícios na sua vida. Lembre-se que suplemento, assim como medicamentos, também podem ter efeito colateral. Então, é sempre bom você passar para um profissional de saúde para poder avaliar como está a necessidade do seu corpo e você fazer a coisa certa para melhorar a sua saúde. Então, eu queria falar para você não cometer os mesmos erros que eu já cometi no passado. E se você gosta desse tema de suplementação, eu vou deixar uma lista de vídeos aqui no YouTube falando dos meus suplementos preferidos. E deixar também o meu e-book que você pode baixar, que eu falo de alguns suplementos para baixar também a inflamação e de uma dieta anti-inflamatória. Clicando aqui no YouTube ou entrando, se você não está no YouTube, diretamente no meu site ou lá no perfil do Instagram, que você vai conseguir acessar também diretamente esse e-book. Tá bom? Obrigado por ficar comigo até aqui. Agradeço a sua atenção aqui. Vejo que você está focado em melhorar a sua saúde. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.